Olha, estamos aqui no maior centro de compra da cidade e região Armazém Paraíba e nós estamos aí nos aproximando de uma data muito especial que é o dia das mães é neste domingo 12 de maio e o Armazém Paraíba está preparado com muitas opções para você presentear sua mamãe. Olha, a sua mamãe ela merece o melhor presente e aqui no Paraíba pode ter certeza que você vai encontrar o presente que a mamãe vai adorar Departamento de Moda, olha só, nós estamos aqui com algumas opções já preparadas para você aqui escolher e dar de presente para a sua mamãe temos bolsa, temos lindos modelos de sandália, jogo de banho, muita coisa boa eu tenho certeza que a sua mamãe vai ficar muito feliz, muito alegre com os presentes do Armazém Paraíba olha só gente, confecções, nós recebemos muitas novidades, setor de calçados também muitas novidades e eu tenho certeza que você não vai perder esta grande oportunidade e olha só, nós estamos aí também com um horário especial neste final de semana, certo? olha, no sábado das 8 horas até as 16 horas, certo? no domingo das 8h30 às 12h30 é um dia especial para você aproveitar, dar o presente da mamãe aqui no Armazém Paraíba, certo? nós vamos estar aqui com a equipe aguardando você para ajudar você a escolher o presente da mamãe e eu quero dizer o seguinte, que temos facilidade em todo o departamento de moda, dividimos em até 10 vezes sem juros e sem acréscimo no seu cartão Paraíba então venha e aproveite!